Olá pessoal, hoje vamos falar sobre algo que muita gente enfrenta e que outras pessoas nem conseguem imaginar, a dificuldade de se orientar. Você conhece alguém que se perde até dentro de um shopping? Ou quem sabe você mesmo já se viu sem saber onde estava, mesmo com o mapa na mão? Pois bem, a habilidade de se orientar varia muito de pessoa para pessoa, e isso tem uma explicação científica. No vídeo de hoje, vamos explorar por que algumas pessoas possuem um GPS interno, quase infalível, enquanto outras parecem estar sempre perdidas, mesmo em lugares familiares. Pronto para descobrir mais sobre o curioso mundo da orientação espacial? Para entender isso, vamos falar sobre o hipocampo, uma pequena região do cérebro responsável por várias funções, incluindo a memória espacial. Estudos mostram que pessoas com um hipocampo afiado conseguem formar mapas mentais detalhados, quase como se tivessem uma bússola interna. Já quem tem um hipocampo menos ativo em termos de navegação pode ter dificuldades com orientação, fazendo com que cada esquina seja um novo desafio. Além da biologia, a genética e as experiências também influenciam. Se você cresceu explorando ambientes novos e se desafiou a encontrar caminhos, seu cérebro se acostumou a armazenar essas informações. Mas para quem sempre seguiu o GPS ou foi guiado por alguém, o hipocampo pode não ter sido tão treinado, o que impacta a capacidade de localização. É uma habilidade que, em parte, desenvolvemos com prática. Então, se você é daqueles que sempre se perdem, saiba que há uma razão biológica e prática por trás disso. E você, como é sua orientação espacial? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que nunca acerta o caminho de volta. Até a próxima!